Boa tarde, crianças. Vamos hoje para a nossa aula da quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Vamos para a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos para a nossa chamada? Pedro Ricardo Joyce Maísa Richard e Felipe Davi Miguel José Tiago Elisa Maria Miguel Adriano E João Gabriel E agora vocês vão pegar o livro de vocês, de Natureza e Sociedade, e a gente vai continuar com a atividade sobre o nosso corpo. E na página 60 do livro de Natureza e Sociedade, com atenção, faça o que se pega. A O cérebro é o órgão para pensar. Pinte com a sua cor preferida, onde ele se localiza. Onde é que fica o cérebro da gente, que é o que a gente pensa? É o órgão que serve para pensar. Qual é? O local onde ele fica? Ele fica nas pernas, no tronco, ou ele fica na cabeça? Hum? Então, pensem aí, pintem com a sua cor preferida. Letra B Pinte a parte do corpo que é utilizada para abraçar um amigo. Qual é o que a gente usa para abraçar um amigo? É a cabeça, as pernas ou os braços? Hum? Então, pintem também com a cor preferida. Letra C Observe a imagem do Saci Pererê e marque com o X a parte do corpo que está faltando nele. Qual é a parte do corpo que está faltando no Saci Pererê aqui? Hum? E que ele não tem. É o braço? É o pescoço? Ou é a perna? Então, marquem o X na bolinha correta, certo? E na folhinha xerocada que vocês têm aí, essa daqui, a gente vai ver um pouquinho ainda da letrinha M, né? Então, aqui vocês irão completar as palavras com o M, faltoso, e copiar. Então, aqui nós temos os desenhos, que dá para vocês identificarem o que é. E só vai colocar a letrinha M em cada tracinho desse de cima. Depois que vocês colocarem a letrinha M, vai copiar a palavra completa com a letrinha M que estava faltando, entendeu? Então, por exemplo, aqui você vai colocar a letrinha M, aí vai ficar MÁ, LÁ. Então, M-A-L-A. E aqui nessa linhazinha de baixo, vocês vão escrever a palavra toda. M-A-L-A. MÁ, LÁ. A mesma coisa com maçã, meia, mesa, milho, mola, moeda, moto, muro, música e macaco. Caprichem na letra e pintem os desenhos bem bonitos. E nessa outra folhinha, é para vocês colocarem qual é a sílaba, né? Qual é a sílaba que está faltando nesses tracinhos para completar a palavra. No caso, a mala, moto, mesa, mapa, meia e moinho. Então, as sílabas já estão aqui abaixo. MÁ, MÉ, MÍ, MÓ e MU. Vamos para o primeiro exemplo, aqui. Isso aqui é o quê? É uma mala. Então, mala, ó, MÁ. Qual é a sílaba? É M com A, M com M com I, M com O ou M com U? MÁ. É M com A. Então, vocês vão colocar aqui, MÁ. E vai formar a palavrinha mala. Aqui, que é isso aqui, moto. Então, MÓ, MÓ. Qual é? É M com O. Então, vocês vão colocar o M com O aqui e vai formar a palavrinha moto. A mesma coisa com as outras, certo? Prestem atenção. Depois que colocarem a sílaba, pintem os desenhos bem bonitos. E a nossa aula se encerra por aqui hoje. E o desafio de hoje, do Dia dos Pais, qual vai ser, Tia Marina? É bem legal hoje, viu? Preparem a câmera, troquem aquela roupa, arrumem os cabelos. Os meninos façam um peitozinho. As meninas arrumem os cabelinhos. O papai e a mamãe também se arrumam. A família toda, certo? A Tia Marina quer hoje a foto da família. O papai, da mamãe. A sua junto com o papai, com a mamãe. Se a vovó mora junto, o vovô. Tire a foto com a família, tá certo? Com os irmãos. Então, eu quero uma foto só. Vocês todos juntos. Se tiver só a mamãe, você. Não, você é a mamãe. Se tiver só você, a mamãe, o papai. Vocês agora se tiver irmãozinho também. Ou se a vovó, o vovô mora, o seu tio. E assim vai. Eu quero uma foto da família, certo? Que mora na casa com vocês. Tá bom? Então, vou aguardar essa foto hoje. Esse é o desafio de hoje. Então, caprichem. Se arrumem. Fiquem bem bonitos, tá certo? A nossa aula fica por aqui hoje. E a gente se encontra amanhã na próxima aula. Um beijo no coração de vocês. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. Tchau.